E aí, galerinha! É isso aí, galerinha. Cheguei, entreguei o produto, e agora eu tô indo trabalhar. Nem assim, não tô com descendo, hein? Não gostei, hein? É isso aí, vamos fazer agora o que tem que ser feito. Vou ativar. Vou ligar a bi e vou aqui pra Talaia. Piscando a Talaia, a bi gera, né? Vamos ver agora. Vou chegar lá, eu ligo, pra não ficar muito extenso o vídeo, viu? E aí, galerinha, tá piscando, tá gravando. E é isso aí, galera. Infelizmente, essa é uma ligação tão da hora. Olha o salão da hora. Infelizmente, não tocou hoje o aplicativo da Bine e da Rappi, na Talaia. Beleza? Não foi o esperado, acontece, entendeu? Tava conversando com os caras lá, pra poder, né, ver se ele saiu alguma coisa. Não saiu nada. Então, agora eu tô indo pro, saindo da Talaia, tô indo lá pra parte do BK dos Jardins. Ali tem muita farmácia, tem muita coisa ali, não pode ser que tome. Vou pra lá pra ver. Tá cedo ainda, né? 8h14. Vamos aguardar pra ver, beleza? Vamos aguardar. E assim que trocar alguma, mostra pra vocês, beleza? Pra não ficar ouvindo a muita distância, vou parar por aqui, pra não ficar ouvindo muito cumprido, beleza? Pra não tocar, eu mostro pra vocês aí. Provavelmente vai tocar lá que mostrou algumas, algumas notificações aqui, referente a, a essa questão, né? Aí lá tá saindo muito pedido. Ele fala assim, pedindo e tal, ele fica mostrando nos pedidos, onde é que tem pedido, entendeu? Aí eu tô indo pra lá. Vamos ver se ela vai tocar, beleza? Valeu! Olha outra ligação, ó. Ah, já ligação. Patiu! E aí, galerinha? Acabei de receber um pedido aqui chegando, tá vendo aí? É... deixa eu ver, viu? Olha, tem que voltar, é? Isso é de sacanagem. Deixa eu ver, viu? Tá uma lata lá e não tocou. Aí quando eu venho pra cá, toca. Deixa eu ver como é aqui, viu? Porra, galerinha. Olha. Vou ter que dar uma volta, porra. Vou dar uma volta por aqui, porque se eu soube pra subir, não dá. Por lá... Ele quer que vá por lá, por dentro. Vou ver se consigo fazer uma loucura aqui. Vou pegar por aqui, hein. Né? Que vá. Não faço isso em casa, beleza? Vamos lá. Vou pegar aqui. E vamos... Vamos ver se vale a pena essa corrida aí, viu? Tá vendo? Só pra chegar aqui na parte do jardim... Que tocou, beleza? Aqui só tá mostrando uma corrida. Vamos ver... Vamos ver... Quando eu chegar lá... Se tem outra, né? Normalmente tem outra. Normalmente, né? Não, parece outra corrida. Você viu? Eu tava lá no atalá e não tocou. Só foi eu vir pra cá e tocou lá. Mas me chamou, né? O que importa, né? Eu só tô fazendo isso, galerinha. Pra mostrar pra vocês... É... Como funciona esse aplicativo. Porque... É um aplicativo... Aonde... É... Não é muito viável. Antes era bom, porque tocava muito no BK. Aí no BK agora não está tocando mais. Né? Devido... Não sei o quê. Aí não explicaram. Aí voltaram pro iFood lá. E agora tá aí, é. Como vocês podem ver. Agora nós tá... É... Fazendo por onde, né? Correr atrás de alguns lugares. Nesse lugar aqui... Deixa eu ver se tem volta. Ali... Ele mostra aqui o quanto você ganha. Não tem volta. Pra mim ganha R$ 9,60. Ganha R$ 9,60. Porra, bacana. Gostei. Entendeu? Esse valor aí tá bom. Vai dar R$ 9,60. R$ 9,60. Dá caralho. Vou mandar R$ 9,60. R$ 9,60 eu vou. Então, vamos lá, né? Pô, tá bem próximo. Não é tão longe. Vou ver aqui. O que é que faz pra poder chegar lá? É só botar aqui, ó. Tá abrindo o mapa. Já mostro o local. Você me faz aqui a rota, a sua rota. É só pegar direto. Agora eu vou pegar direto. Vamos trabalhar, galera. Vamos trabalhar pra nos ajudar. E a moderna também, a moderna, tem uma doceria, tem uma doce, negócio também. Tivemos baixando aí no Rio Mar. Já peguei bastante aí no Rio Mar. Hoje é sexta-feira, galera. Normalmente, eu acho que os clientes, eles... Eles começam a gerar na fase de umas 9 horas, 10 horas, acho que é um pouco. Tá bom, né? Bebeu demais, tá bom. Baixou a glicose de sangue. Se quiser beber alguma coisa pra regular, né? E é isso aí. Vamos lá. Trabalhar. Caso ele ainda tem, ainda não chego na reserva, vou botar 20 pontos, ó. Mas então, estamos trabalhando aí. A gasolina a gente já conseguiu. A gasolina eu vou ganhar agora, beleza? Fechou. O que eu gastei de gasolina aí, eu vou ganhar agora. Toma. Vou aproveitar pra até que eu vou ganhar agora. Seguir nada. Aqui, aqui. Valeu. Vamos chegar lá, eu vou lhe de novo. Vamos ficar, estresse. Valeu! E aí, galerinha. Cheguei aqui. Dentro do boteco da feira. Botar a máscara aqui. pra gente falar. Tchau. Tá Zentral, deixa selective privilegiar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos dar um boteco aqui do Ecto Café É Fazer alimentação Obrigado Vamos dar um boteco aqui do Ecto Café 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 Tem que solicitar a retirada da saída 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 Vamos lá, valeu galerinha Missão cumprida Vou mostrar aqui pra vocês o conteúdo que eu ganhei Aqui o valor R$ 9,60 Nessa corrida aí Essa aí entrega Gastei aí Mais ou menos Uns 20km pra ganhar esse valor Só pagou a gasosa Como eu falei Aí só foi pra garantir a gasosa de hoje O que eu achei de gasolina foi isso aí E é isso aí Então vamos agora Voltar aqui As entregas Vamos esperar pra ver se toca alguma coisa Enquanto isso eu vou lá pro Grageru, vou pegar pela Lemos Fontes E seguir com a Grageru Tamo junto aí, a gente se fala Valeu galera E aí galerinha É isso aí Acabou de tocar duas Beleza? Uma Foi aqui na O da Rappi Uma da Rappi Que tocou aqui agora na No Subway Vou pegar aqui agora Vou encostar aqui Né? Já coloquei R$ 20 de gasolina Botei aqui Vou botar aqui O da Rappi O da Rappi Daí eu cheguei, né? Vou botar aqui Quando tiver o pedido Eu vou saber o endereço Até então Não sei Deixa eu ir lá Pegar o pedido É o pedido Deixa eu ver aqui Vou fechar daqui agora, né? Só por lá Tá bonito Tá bonito Vamos ver aqui Ei, irmãozinho Boa noite Ei, irmãozinho Boa noite É o da Rappi É o... O 20 final 27 6527 Eu pedi você levar assim E entregar assim, tá bom? Tá ok, obrigado Ok Vamos ver um dia Confirmar Tem o pedido Né? E ao cliente Beleza? Galerinha É lá no ponto novo Pô, bacana, velho E é bem lá que eu vou dar buco Com a da Bia O da Bia Mas sei lá que eu vou pegar Tô gostando já Meu Deus, ajuda Vamos lá Não pode desistir, parceiro Agora vamos fazer o quê? Vamos pegar Botar aqui Pá Daqui nós vai Sabe de onde? Deixa eu ir pelo mapa, né? Melhor O mapa Confirmar Vamos ver Vamos ver Uma rota Lá no ponto novo, né? Vou pegar aqui Pá Pá Peraí, peraí Vou pegar por aqui Certo Na verdade é lá atrás do meu cantinho Beleza Vambora Tá atrás do meu cantinho Então Vai fora Hoje o vídeo tá sendo muito legal Pessoal Muito legal mesmo Espero que vocês gostem do vídeo de hoje Porque Até eu tô gostando do conteúdo Que eu tô mostrando pra vocês hoje aí Vamos lá E aqui Vou entregar isso aqui E daqui eu vou pegar o Dabi Beleza? O Dabi dá pra esperar um pouco mais Ele tem essas regalinhas De poder esperar um pouco mais Né? E é isso aí, galerinha O que é que eu vou fazer agora? Se liga, olha Vou pegar O Dabi aqui O Dabi, pessoal É pra pegar Avenida Tá, tá, tá Deixa eu ver aqui onde é esse aqui E se for o próximo Já pega aqui também Deixa eu ver Olha Ela voltando O Dabi é voltando Esse é pra me levar Tá 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 De minha encantilha Vou entrar aqui Tá Entendendo como é Olha Era só eu seguir na Subway, velho Pera aí Nesse bagulho aqui, velho Pera aí, velho Pera aí Que A pessoa tem que ser Safra Não pode ser Não pode vacilar não Certo? Não pode vacilar Você tá com duas corridas Você vai pegar uma Do lado da outra Tá vendo? Eu vacilei Ali já era pra eu ter pegado a outra Já Vou usar a inteligência aqui agora Vamos ver se eu consigo Usar a inteligência Pegar lá o pedido Lá Perto do Sam Eu tava lá Eu tava próximo, velho É só ir pra frente um pouquinho Pegar e você sair Já entregava os dois Aí Logicamente Como, né Vou falar pra vocês Qualquer aplicativo Que você venha começar Você vai Se atrapalhar Você vai Ficar foito Dá por mim Ficar foito, velho Você perder Perder vantagem Vambora Agora ficou verde Vambora Agora você vai fazer o que? Vou pegar Esse pedido Certo? Fazer assim Barra Lá Bom, só ir direto Tá vendo aí? Só ir direto, velho Porra, velho Vambora Olha o que vamos Ah, gostaria de deixar aí Um abraço aí Vou deixar no começo dos vídeos aí Vou pegar o vídeo Só pra deixar aquele abraço Pra o pessoal Que tá comentando aí Nos canais aí Certo? Vou fazer uma lista Vou deixar um abraço Pra todos aí, beleza? Eu não consegui fazer isso ainda Porque eu não me lembrei Mas eu vou me lembrar Vai ser no começo do vídeo Vou deixar um abraço Pra galera aí Tamo junto, pai Mas vou te seguir comentando aí Deixa o like Beleza? Compartilha aí Se você quiser compartilhar meus vídeos Se você acha interessante Algumas coisas aí Importante Passar pra outras pessoas Só que tá começando Principalmente, né? Que é a Racaju Chega pra loja, papai Vamo que vamo Gente Vai dar o açaí da Pupil Estilo Como vocês Vamo O açaí Onde é esse açaí? Onde é esse açaí? É na alta rua Aí eu pego aqui direto Lá no mesmo, pai Vamo ver se vai ser caminho, né? Vamo lá Olha o açaí da Pupil Ali o açaí da Pupil Peguei chegando Enquanto isso aí A gente vai pesquisando, né? Se tá Se gera muito pedido aqui E tal Pra aquela conversa, né? Valeu Vou dar um pau E aí, galerinha Vou entregar agora aqui O da Rapp O Gabi já foi O da Rapp Atrás ali do mercantil O da Bia quente Ganhou 20 local Isso Aqui tá Vamos lá agora R$16,90 R$80 O da gasolina Já foi feito Né, papai? É assim que Vai trabalhando Meu Deus Vai ajudando É Agora a Rapp É Eu ganhei R$7,00 e pouco É Não pagou muito bem não Fala a verdade Foi 40 quilômetros Dali pra aqui Rapp Foi 100 quilômetros Nada 100 quilômetros Foi Foi 5 quilômetros Deixa eu ver É isso mesmo Foi 5 quilômetros De lá Foi de lá mesmo Não Dali É isso mesmo Foi 5 quilômetros Ganhei 7,00 e pouco Tá bom Tá ruim não Gostei É isso aí A RAPI pode até que paga bem Vou encostar lá no BK Pra ver se a RAPI toca mais lá Esquentar essa conta da RAPI Pra ver se, né Aproveitar que não tá gerando a outra É que vai no outro, pai É, daquele jeito Logo logo vou pegar o Logo logo vou pegar o Domingo, né Domingo já gera Domingo já gera E é isso aí Daqui eu vou lá pro BK Porque parece que lá vai gerar A RAPI e a BK Vamos lá Vamos ver se dá pra ganhar dinheiro mesmo Com esses aplicativos Até agora tô gostando Já sei que o canto pra tocar É no Grageru Grageru e Lusilha E ali no Jardim Você encostar lá e ficar lá de Moreira É isso mesmo Encosto aqui na frente do carro, né Eu não gosto de ficar Com a traseira livre Não gosto Vamos aqui, vamos A bolsinha aí Vamos ali Aí, aí Tá certo Vamos lá Júlio, bora Sempre retrovisor Lembra que retrovisor Salva a vida Não, fica ligado O retrovisor Vamos aqui, vamos Pô Pô Deixa eu ver Passei Pô É, bô É lá na frente É lá atrás da Improvisão Pá Lá atrás da Mercantil Vamos aqui, vamos Deixa eu deixar Um beijo aí pra minha família Viu que tá assistindo meus vídeos É Isso é uma tranquilidade Eu tenho que trabalhar Trabalhar com segurança Espero tá incentivando a galera aí Entendeu Ter atenção no trânsito Porque, meu irmão Fazer as coisas Assim, cortar caminho Fazer as coisas Acontece É normal Qualquer motorista Vai fazer isso Mas Tem que saber fazer Com inteligência Com atenção Pra mim Não causar algum acidente Não importa quem tá errado Quem tá certo Se causar acidente O que importa é a vida Tá todo mundo vivo Tá aberto Isso não importa E a mulher vai entregar Esse lanche aqui Garrape É Vou botar que cheguei É no apartamento Vou botar aqui Opa Cuidado Acho que é nesse condomínio aí Vamos ver aqui Quanto belo Vocês aqui mesmo Deixa eu ver se Deixaram uma mensagem aqui Vamos ver Conforme a mensagem Deixar Esse pedido já foi pago Nenhum pagamento adicional Deve ser exigido por qualquer meio Se você tiver dúvidas Entre em contato conosco Espera aí Boa noite Condomínio Canto belo Edifício Canto Do Estevam Apartamento 601 Beleza Vamos aguardar Então Pronto galerinha Tudo certo O que acontece Eu vou agora Voltar lá Pro plageiro Fiz a minha entrega Da Rappi Né Vamos ver o que eu ganhei Ele mostra aqui O valor Falei Eu tô ligando em andamento Deixa eu ver aqui Eu acho que o cliente Tem que ir O cliente tem que falar lá Se eu entreguei ou não Eu acho que é isso Primeira É a primeira vez Que eu entrego da Rappi Tá ligado Vamos ver aqui Meus ganhos Tá Né Primeira vez Que eu entrego da Rappi Vamos ver então Entreguei o cliente Certinho Espera Eu acho que é isso mesmo Um pedido em andamento Eu acho que o cliente Tem que O cliente Tem que Confirmar lá Né A entrega Deixa eu ver Deixa eu ver O que eu mostro aqui Vamos ver Vamos voltar lá Pro plageiro Né Vamos voltar lá Pro plageiro Fudeu Maria Freia Olha galerinha Vamos tocar no volinho No volinho de novo E aí galerinha É isso aí galerinha Olha Estou indo pra casa Ganhei sete reais aqui Sete reais No Rappi Isso é Dez horas da noite Beleza Na verdade Eu só Ganhei hoje a gasolina Dezesseis e oitenta No No bi Eu ganhei a gasolina Botei 20 reais de gasolina Né E isso eu rodei pra pagar a gasolina A verdade foi essa Entendeu Amanhã Sábado Ainda tô bloqueado Na Na 99 Né E diz que amanhã Diz que gera bastante Esses aplicativos Vamos ver amanhã Como é que vai dar Né Vamos ver amanhã O que é que vai acontecer É isso aí Hoje é o dia de barzinho Realmente as pessoas Não pedem tanto lanche O dia de hoje Né Pede mais É Cerveja Né Cachaça E aí Como você tá vendo aí O aplicativo tá ligado aqui ainda E não vai tocar De certeza Né Vai ser muito difícil tocar Principalmente Quando eu tô aqui Então se eu tivesse lá No Grageru Possivelmente trocaria Mas eu teria que esperar Muito tempo E é como eu falei pra vocês Eu vim mais rodar Por causa do Do seu Por causa mais dos seus Conteúdos Vou mostrar a vocês Mostrar a vocês Pra vocês verem Como é que funciona Existe os locais Que toca mais E os locais Que toca menos O local que eu vi Que tocou bastante A bi Né Foi ali no jardim Se você encosta no jardim Né No shopping jardim Ali Vai tocar Beleza Eu tenho um colega meu Que ele roda na bi certinho Vou falar com ele Ele deve estar mais informado Do que eu Aí amanhã A gente vê direitinho E onde a gente vai ficar Beleza Valeu galera Tamo junto Até a próxima Valeu Fica com Deus Tchau 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 Tchau